Abertura Eu vou te rir Vou sair por aqui Ouvindo o som do lavão No raso do meu carro E eu só tenho você E eu só tenho você Eu só tenho você, eu só tenho você, todo mundo me cobra, se você me entende, a paciência está no seu final, estou cansado de ver tudo, eu só quero me parar com você. Eu só tenho você, eu só tenho você, nada mais resta pra me tirar, me tirar. Dessa confusão. Eu só tenho você, eu só tenho você. 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 Eu só tenho você.